Eu chamo a sua atenção para este caso terrível, porque os bandidos em fuga invadiram uma casa de uma idosa na Grande São Paulo. A mulher tentou impedir que os criminosos entrassem no imóvel, mas foi empurrada e bateu com a cabeça no chão. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Dois assaltantes roubaram a moto de um casal em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e foram praticar outros crimes com o veículo. Mas eles foram surpreendidos pela polícia e, durante a fuga, largaram a moto e começaram a fugir a pé. Neste momento, tentando fugir da PM, eles invadiram a casa de uma idosa. Para evitar que os criminosos entrassem, ela ficou na frente deles, mas foi empurrada e bateu a cabeça no chão. A idosa, de 84 anos, chegou a ser socorrida, mas acabou morrendo. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime. O corpo da mulher vai ser enterrado hoje. O casal, que teve a moto roubada, também compareceu na delegacia para retirar o veículo. Que loucura esse caso, né? A pessoa tenta defender a sua família e o seu patrimônio, totalmente inocente, uma idosa que chega aos 80 e tantos anos e tem um fim de vida dessa forma. É muito triste, lamentável. Algo precisa ser feito nesse país. Não dá para a gente suportar mais. Não dá para a gente suportar mais. Não dá para a gente suportar mais.